Eu quero dizer que é... Eu me sinto elogiado, honrado por estar trabalhando aqui em Iquibau do Sul, aqui em Jardim da Avenida. Eu tive dois tios que trabalharam aqui, alguns aqui que os mais velhos conhecem, o soldado Carlos Menezes e o soldado Menezes, há mais ou menos uns 20 anos atrás. Trabalharam em Iquibau do Sul, e eu tive o privilégio de poder comandar Iquibau do Sul, recentemente. E por problemas que não vem de caso, eu tive que sair de Jardim, tive um problema também com minha mãe, e hoje minha mãe está comigo, e eu precisava de Jardim na Avenida, perto de mim, para que eu pudesse dar uma atenção maior para ela. Então assim, foram coisas que vieram... A minha saída de Iquibau do Sul foi só somar. Somar porque hoje hoje eu tenho uma cria lá, com maravilhoso trabalho comigo, e que vai dar o suporte, e for necessário da convenção que não funcionam. Nós temos um efeito pequeno, minúsculo, e nós precisamos... um efeito pequeno, e nós temos 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 um efeito pequeno. Eu vou precisar muito do poder público. Ontem eu estive com o juiz e com o promotor, para mim, eu me senti honrado, de ele ter falado de um policial militado. Falaram do subtenente Valdemur. e me encheu os olhos de lá, da forma como eles falaram. E eu estou com medo. Eu estou com medo de enfrentar essa batalha. Eu não sei se eu vou subir o que o juiz e o promotor querem. O sargento, o sustento, o Valdemar, é um dos melhores policiais que já conhecemos. Mas ele foi muito maltratado aqui. Pela gestão anterior. Inclusive, eu estive aqui nesse plenário e mostrei o que eu passava no Baldo Sul. O Baldo Sul foi muito bem passado, não só no Baldo Sul, mas também nas pessoas. Nós conseguimos reformar o destacamento. Nós conseguimos, com a promotoria, as penas alternativas, que eram revetidas em bens. Fina, geladeira, relacionado. Quando chegamos em Baldo Sul, as coisas eram totalmente diferentes. Era uma polícia desmotivada e desacreditável. Hoje, eu espero que eu possa mudar 10% do que a gente mudou lá. Se eu conseguir esses 10%, tenho certeza que a população vai fazer os 90%. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito, mas muito feliz mesmo. Eu ontem, conhecendo o município, eu vejo que a gente tem problemas. Mas são problemas que têm soluções. E essas soluções a gente vai trazê-las, a gente vai buscá-las e a gente vai conseguir chegar onde a gente vai chegar. Porque vocês vão se unir a mim. Vocês vão me ver aí na rua, dando suor, garra, sangue, talvez até a vida. Ou vocês. Porque eu amo isso. Eu amo ser polícia. Eu nasci no meio de polícia, eu ia engraxar os fortunos dos meus tios. Então, é isso que eu quero de vocês, união. Só isso. Aqui não vai ter vereador de um lado, nem vereador de um outro lado para mim, não. Vai ter vereadores. Tá certo? Na hora que precisar de mim, na hora que o cidadão de bem sair da lua, eu peço que você venha para mim, um cidadão de bem que ele saiu da lua, para não puxar apenas a boleta dele. Não vou admitir que me peça um absurdo. Não. Uma das coisas que eu fui prefeita, e ela tira a mão, eu fui para o governo dos colégios, como o prefeito de Paulo Souto Almeida Escócio, para ele solicitar da população que se precisasse do alevogado, ele daria. Agora, não pedisse para soltar vagabundo, para que ele fosse pedido para me soltar vagabundo, porque eu não sou. Eu não vou liberar. Vou conduzir a delegacia e vai ser feito procedimento. Temos duas celas nessa delegacia, que é inconstitucional, e eu vou derrubar com a ajuda da prefeita. Já falei para ela. Todo procedimento que for feito em Georgina do Ninho, o camarada vai ter que responder em Nova Turista. Vou ter todo o suporte possível para conduzir esse cara para Nova Turista. Não é possível que a gente trate vagabundo diferente do que a gente trata o cidadão, que além de estar fazendo isso. O cidadão de bem está entregando baratas. E se o policial que estiver naquela cidade pensar dessa forma que eu estou falando agora, ele vai cruzar os braços. E aí quem vai sofrer? A população. E depois o camarada vai estar lá na delegacia batendo nos policiais, com um monte de policial que está ali só de fantoche. Então não é isso que eu quero para mim. Eu não entrei na polícia para isso. Não vou aqui menosprezar, humilhar, nem tampouco desfazer de cidadão de bem. De forma alguma. Se procurar saber que vai ser 12 anos e meio, mais 3 anos e meio para o Valor do Sul. Não tem um cidadão de bem que viu que foi menosprezado pelo sargento Russo, nem por eleito. A gente vai fazer o que é de acordo com a lei. Quando o camarada se exceder a nossa preocupação, nós não vamos fazer o que é de acordo com a lei. Tá bom? Então eu só tenho que agradecer. Eu peço que vocês se unam de verdade a mim. Porque eu vou precisar muito da população e de vocês mesmo. Muito obrigado. 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 Obrigado.